A Marina do Davi no Tarumã está cada dia mais poluída. O cenário assusta qualquer pessoa. O lixo acumulado está espalhado em toda a orla. E é de lá que saem barcos e lanchas de turismo todos os dias. A imagem simboliza bem a vida do ribeirinho no Amazonas. Uma criança, uma canoa e a imensidão do Rio Negro. Mas toda essa beleza corre um sério risco de desaparecer nos próximos anos. Conhecida por ser o ponto principal de saída para flutuantes e praias aqui da capital, a Marina do Davi está cercada de lixo. Seu Adonis trabalha aqui com o transporte em embarcações há 12 anos. E disse que o turismo tem sido prejudicado por causa da sujeira. As pessoas imaginam, acham que esse lixo é produzido aqui. E também quanto a navegação das lanchas prejudica, bate hélice, causa prejuízo devido a grande quantidade de lixo. Ao contrário do que os frequentadores pensam, toda essa sujeira vem aqui da nascente do gigante, que começa no bairro do Iléia. Até chegar aqui, ela passa por mais de 10 igarapés, trazendo todo tipo de lixo. Na orla, a quantidade de garrafas PET e isopor impressionam. Sempre cercado. Isso é há muitos anos que vem acontecendo isso aqui na Marina do Davi. O problema é tão sério que no ano passado foi criado o projeto Remada Ambiental. Uma vez por mês, cerca de 250 voluntários se reúnem para limpar a área. A gente tem uma equipe de agentes ambientais, que essa equipe, ela fica justamente para conversar com os usuários. Como a Marina do Davi recebe diariamente muitos usuários para poder ir para a Praia da Lua, Praia do Tupé, eles têm que passar por aqui. No dia da ação, da remada, a gente deixa esses agentes conversando. A outra parte do voluntário a gente distribui em pranchas de estender pedra, de supe, caiaque e nos botes cedidos pela Candafe. Mas é preciso mais do que apenas limpar e informar os banhistas e turistas. Segundo o Jadson, a saída é parar de poluir. A gente não pode fazer com que os outros rios, rio Tietê, que poluiu e agora estão lutando para despoluir. Não, a gente tem que fazer o trabalho certo. Não é poluir para depois despoluir, é não deixar poluir. Com certeza. Agora a gente fala de economia porque o artesanato, que já foi a segunda renda de muita gente, agora é a principal. O segmento só tem crescido no Estado. Bem que poderia ser um comercial de uma grande marca de bebidas. Mas, na verdade, é produto artesanal. Ideia de João, fabricada em casa. Tem sido realmente uma grande ajuda, até porque eu sou universitário. E como universitário a gente sempre necessita de uma rendinha, né, para poder ajudar nos nossos projetos, nossos planos. Tudo começou quando ele decidiu fabricar a cerveja numa reunião com os amigos. A partir daí, comprou fogão, panela e personalizou as bebidas. Ele diz que vende cerca de 100 garrafas por mês. O preço vai de 8 a 12 reais. Bem, pessoal, chegou a hora da degustação, mas é o seguinte, como eu não tomo cerveja, chamei aqui o nosso cinegrafista Davis Alberto, que vai provar. E aí, vamos lá. Super aprovado. O que dá para dizer? Super aprovado. O gostinho, como é? É espetacular, suave, muito bom. Legal. E aí, João, os clientes têm gostado mesmo como o Davis? Sim, sim, eu tenho tido ótimos feedbacks. Até, ultimamente, eu tenho tido 100% de feedbacks positivos, né. Tudo está em uma rede social para divulgar a marca. É a Queen Amazon. Começar um negócio tem sido a luz no fim do túnel para escapar da crise. A iniciativa já é um bom sinal, mas para prosperar é preciso buscar ajuda. O principal é fazer um estudo, sabe? Muitas vezes a gente não encontra o estudo pronto, mas pelo menos tem que alinhar o mercado, a tendência, o que o mercado quer e tentar inovar para ser o diferencial. Dona Valdemarina apostou nisso. Costureira, durante 27 anos, largou a profissão, virou artesã, criou esta cesta de arame, revestida com tucum. É uma satisfação imensa, né, você ver o seu trabalho reconhecido, né, e você vê que o seu esforço, tudo o que você fez está sendo recompensado. A renda passou de um salário mínimo para um valor bem maior, já que cada cesta custa 380 reais. Valdemarina é uma das mais de 120 artesãs do projeto Brasil Original do Sebrae. A inovação no produto, com as técnicas que os artesãs já têm, aprimoraram melhor esse mercado. Foi em busca disso que a Alessandra veio para cá. A ajuda também fez a ex-industriária ver a vida financeira decolar, de 2 mil reais mensais para 7. Tudo com a venda de acessórios fabricados com madeiras de móveis antigos. Não me arrependo nada de ter mudado de profissão, e antes era, não é mais secundário agora, é minha atividade principal, é disso que eu vivo, é disso que eu sustento a minha família. Na última feira de artesanato em Recife, ela lucrou 38 mil reais em 12 dias. Nada mal. É assim que cada um ganha vida. Os segmentos são os mais variados. A dona Sili sempre teve na essência o trabalho artesão. O primeiro foi a fabricação de caixas, embalagens para presentes. Mas devido a uma ler, lesão por esforço repetitivo, teve que parar. Não pense que ela abandonou o artesanato, não. Na verdade, teve que se reinventar e descobriu, no mundo das velas, um mercado promissor e ainda mais rentável. Comprei forma, comprei a parafina e fui pesquisar. Na época, pesquisar em revistas. E fui fazendo, desmanchava, fazia de novo, desmanchava, fazia de novo, até chegar nisso aí. Já são 17 anos na feira da Eduardo Ribeiro. Os valores das velas vão de 4 reais a 650. Tem de todas as formas, tamanhos, cores, fragrâncias. Elas são decorativas e aromatizantes. É a renda principal. E o segredo está no carinho e cuidado com o trabalho. Tudo que a gente faz com muito amor tem um bom resultado. Hoje, o artesanato é o sustento ou a segunda fonte de renda de muita gente. Seja com a cerveja artesanal, com a cesta de frutas, com os brincos ou mesmo com as próprias velas. Essas pessoas aprenderam a dar um jeito na crise com as próprias mãos. O Jornal em Tempo desta quinta termina agora, mas você pode acompanhar todo o nosso conteúdo pelo Facebook ou ainda no Portal em Tempo ou ainda no nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 17h15. Até lá. A gente se vê amanhã às 17h15.